E que eu quero ter um filho com ela. Boa. Cabo Aisha, você pode me dar um abraço por esse momento que você vai ter um filho com esse cara tão especial? O que é isso, Cabo Aisha? Ai, ai, Tê. O que? Sabe quem é aquele cara? Sabe quem é aquele cara? Não, não sei. Também não sei. Cabo Aisha era uma pessoa gente boa, velho. Não, você tá brincando. O que? Você não sabe o que é aquele cara? Não. Nossa, mas você viu que tem uma lajezinha ali? É uma lajezinha. Tem que contar ou não? Olha aí, Madroca. Pode contar. Um, dois, três. Vocês pegaram a calcinha da minha avó? Um nóia. Vai chamar o outro nóia. Tchau, fui. Que? Ah, não! Olha lá que... Corrô, cadê-me, malandro. Ai, tá mexendo aí na peça do amigo. Você falou assim, ó. Você falou assim. Então, um abraço. Caralho, Croix. Caralho, cara. O cara tá de sacanagem aqui, ó. Qual é, Croix? Faz a merda aqui, ó. Qual é, Croix? Qual é? Qual é? Minha indecência é essa, meu amigo. Meu Deus. Ó, não. Ó a maldade, ó. Ó a brincadeirinha de mau gosto igual. Vou peidar. Quem que é danada? Quem que é danada? Ai. Quem que é danada? Olha, olha. Quem que é danada? Ai. Ai. Você é uma... Ai, ó. Olha. Olha. É verdade. Ele já chega na rádio falando sem nem saber. É, mano. É verdade. Pior que esses dias nós sequestrou ela, mano. E aí ele já chegou. Caralho, cadê a lurdinha? Como que é a voz? Caralho, cadê ela? Já estamos aqui. Eu e o 02. Aonde? Aonde? Você é louco. Que moral, velho. Você é louco. Eu me senti tão importante agora, velho. Eu nunca cheguei nessa favela tão importante. Tá chegando eu e o 02. É o birão que tá aqui. Aqui de novo. Agora que eu voltei, eu tô me sentindo meio como se eu fosse um espacionauta. Um espaço... Um astronauta no espaço. Que que é isso aqui, velho? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Ela vai rolar pouquinho. Rola, Didi. Vira aí, face. Vira aí, face. É louco. Bino, não! Você sabe imitar quem é você, velho? Você sabe imitar, Didi. Faustão também, igual o Biru. É? Mas o Biru imitou o Raul Gil. Não tem nada a ver com o Faustão, velho. Mas olha a minha aqui, ó. Vem de bundinha aqui, ó. Essa fera aí, meu. Tá pegando fogo, bicho. O meu... Eu morri e ficou parecido. Quem colocou o áudio no Faustão? Quem colocou o áudio? Não, não, não. Era eu, o Biru. Era eu, o Biru. Era eu, o Biru. Pô de mim, o cara. Pra casa, por Deus. Bora. Tchau. 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 Obrigado.